POR 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 Rupi Jogo uma equipe na bunda da peça Pinha arrumada não pegue nem ver Se eu chico na brota vamo ter que descer Primeira Sangre Se tu não me pagar eu vou pegar você Pagar minha grana pau no cu Senão eu vou no teu cartaz Primeira Sangre Primeira Sangre Primeira Sangre Primeira Sangre Primeira Sangre Primeira Sangre